Não tenha dúvida disso, o caso do Emílio Reis foi resolvido com a maestria pela polícia. Aliás, Picos, está inflamado já faz algum tempo. O ano passado e o ano retrasado, lá teve uma crise de assassinatos por conta do tráfico de drogas, com envolvimento de gente grande e mortes inexplicadas, quando ia se ver o tráfico de drogas. A polícia foi lá e deu uma parada, agora a pistolagem volta. Delegado-geral, houve até uma intervenção branca, recentemente, da Polícia Civil, a investigativa de Picos. Não foi isso, delegado? É verdade, eu mesmo estive lá na segunda-feira passada, fui lá levando um delegado regional que está atuando como uma forma de intervenção. Nós modificamos a forma que estava sendo feito o policiamento lá, porque a Polícia Civil estava se concentrando no plantão, quando, na verdade, a atividade principal é o dia-a-dia, a atividade de investigação. Em termos de estrutura, nós levamos um delegado a mais para lá, o delegado Tales, que é daqui de Teresina, você conhece. É o delegado que tratou daquele... Bom garoto, esteve lá em Floriano, é bom garoto. Isso, foi um trabalho muito bom em Floriano, foi ele quem chefiou as investigações, aquela garota morta em Deméval Lobão. É verdade. E está lá, dando uma organização maior na Polícia de Picos. Levamos também mais dois investigadores e o governador autorizou a nomeação de dois escrivãs do concurso, para que a gente possa estar otimizando as atividades de cartório. Ainda na sexta-feira, nós montamos uma equipe que vai dar apoio a essa, que já foi, que começam os trabalhos agora a partir de quarta-feira, na central de flagrante, somar dois escrivãs. Então, em termos de efetivo, a gente entende que com essas equipes que estão agora chegando, a primeira etapa já foi, a segunda etapa chega agora a partir de quarta-feira, a gente tem a condição de dar andamento a uma investigação de muito mais qualidade. Em relação a Picos, nós tivemos seis situações de morte violenta, que dá uma média de uma morte violenta por mês. O grande fato hoje que está chamando a atenção em Picos não é nem a questão da quantidade, mas especificamente a modalidade de homicídio, que são os crimes por encomenda. Então, nós temos três casos lá em Picos que nós estamos priorizando, que estão sendo investigados pelo delegado Tales. O primeiro caso é um caso de latrocínio, que foi vítima a um açougueiro da região. E o segundo caso, a questão do cantor Brinjel, também assassinado. São dois casos diferentes. O primeiro foi um latrocínio, o segundo, a morte por encomenda. Eu estou falando desses dois porque, em relação a esses dois, eu posso adiantar que as investigações estão fluindo bem em relação a esses dois casos. E quanto ao caso de sábado, nós começamos as investigações imediatamente. O delegado Tales estava na cidade junto com essa equipe de investigação e a investigação tem o seu início agora. Ainda não há nenhuma informação que possa ser revelada, em virtude do fato de ser muito recente, mas a equipe que está lá é muito competente. E o secretário, juntamente com o comandante-geral da Polícia Militar, despacharam para lá, para a região, todo um aparato do governo do Estado, o helicóptero, alguns grupamentos especiais, para que a gente possa fazer algumas providências relacionadas com as batidas para retirada de armas. Então, a gente entende que, nesse primeiro momento, a investigação vai fluir dessa maneira. Agora, parece que lá no crime do vereador, em São Julião, ficou provado que ali tem um esquema do crime organizado para matar. As falas, as coincidências, o preço, o pagamento. E agora não é para a Minonas novamente. No caso do cantor, também nos chama a atenção. Lá não adianta ir delegado, escrivão, se não for a gente para lá decidida resolver o negócio dessa pistola. Onde é que estão lá os pistoleiros? Quem são os mandantes? O mandante tem que estar na cadeia. O do vereador, pelo menos, o vice-prefeito está na cadeia. Porque a gente sabe lá de história de agiotagem, o caba lá em Picos está danado. Deu no dia que for lá roubar uma venda no jogo. Ninguém pode olhar para a mulher de ninguém e no outro dia amanhece morto. Quem pede dinheiro emprestado lá precisa pegar o fim da meada. Você tem razão. O trabalho de quem está fazendo essa investigação agora é justamente esse. A gente tem essa questão que é cultural lá. A gente não sabe por que ainda existe isso tão presente nessa região. E só realmente o braço do Estado é que pode estar dando conta de se resolver isso. Eu acho que a gente está resolvendo casos pontuais. Não tem surtido o efeito necessário. Então, precisa realmente ser investigado. Tanto essas questões das organizações criminosas que estão lá, e é necessário dar uma resposta à altura. Só para você ter um exemplo, no caso do ex-vereador, o pagamento total foi de R$ 15 mil para cinco pessoas. Uma micharia para cada uma. Então, você vê que é uma coisa que realmente está banalizada. Acho que é preciso que a gente aprofunde mais as investigações, porque eu acredito que haja muitas questões que estão relacionadas com lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Acho que, nesse caso, precisa de uma força-tarefa. A gente já tem dois desembargadores que têm os cobrado muito. Um deles é o desembargador Sebastião Martins. O outro desembargador era Ivan, que tem os cobrado muito. E a gente pede só um voto de confiança, pede um crédito, para a gente poder estar resolvendo essa questão de picos em definitivo. Olha, está aqui, a gente está recebendo inúmeras participações naquela região de picos. Primeiro que a pessoa pede é para não ser identificado. Já mostra o pavor que se tem naquela região. O sul do estado está vivendo na região de picos, está vivendo isso, porque não se viu ninguém condenado ainda. É verdade? Olha, nós temos já alguns casos, né? Não sei se você se recorda, acho que no ano passado, um vereador que foi morto numa briga, foi preso. Verdade. Que era até o pai dele, já havia sido assassinado também. Nós temos esse caso do vereador Emílio. E temos, sim, muitos casos de prisões. Agora, a gente sabe que o sistema criminal funciona como um todo. A polícia sozinha não dá conta, o Ministério Público sozinho não dá conta, o Judiciário sozinho não dá conta. É uma gama de esforços e a gente sabe que a legislação não ajuda. Já fizemos aqui vários debates, que são... Só para a gente poder entender muito claramente isso. No caso do ex-vereador Emílio, um dos pistoleiros já respondia a três processos criminais em picos. E a gente sabe que essa coisa da pessoa responder três, quatro, cinco processos e não ter condenação e continuar respondendo em liberdade é uma invenção brasileira, né? Então, é preciso que a gente não espere a solução tão somente da polícia. Porque mesmo quando a polícia resolve o caso do ex-vereador Emílio, é preciso um esforço conjunto para que essa resposta efetivamente se materialize. Então, é bom que a gente entenda a complexidade desses casos, mas a obrigação da polícia será feita como a gente quer que ela seja feita. Até agora a gente conseguiu dar respostas pontuais, mas não resolveu o problema da questão do homicídio em picos. Agora, a delegada aqui, olha, diz que na entrada de picos tem um carro palio com inúmeras perfurações à bala, diz um telespectador. É o cartão postal de picos e a demonstração de que lá o negócio é na bala. Os caras deixaram o carro lá, diz que na entrada de picos, para justamente saber aqui a coisa se resolve na bala. Não pode ser assim. Uma cidade de picos, terceira maior cidade do Estado, terceira cidade promissora agora com a construção lá do shopping, uma cidade de fomento financeiro muito grande, não pode viver um clima como esse. É verdade. A gente pede aí esse crédito para a gente poder estar adotando as medidas. Essa questão de pessoal a gente já reforçou, a gente já fez uma mudança no planejamento para melhorar a questão das investigações e o nosso trabalho já era esse. Eu de maneira nenhuma me incomodo de ser cobrado. A responsabilidade é nossa, sim, e nós vamos dar resposta nesses três crimes que estão em aberto aí. Dois deles, já mais antigos, posso lhe adiantar que as investigações estão avançadas. A gente não pode antecipar nada, mas estão avançadas. Agora, com relação ao de ontem, as investigações estão ainda no seu início, mas a gente tem a perspectiva positiva e eu acredito até que semana que vem a gente vai contar com mais um delegado de polícia na região para cuidar especificamente desses casos. Olha, está aqui, inclusive, a participação de que Bacabal, no Maranhão, viveu uma era como picos e o governo fez um esforço concentrado e Bacabal se viu livre da pistolagem. É verdade, eu acredito também nessa solução, de todos trabalhando unidos para que a gente possa superar essa questão, que é uma questão cultural, mas está trazendo consequências para uma população que é trabalhadora, que é digna de ter um serviço de segurança de qualidade. Então, eu também, Silvio, não vejo nada impossível de ser resolvido, não. Acho que é questão mesmo da gente somar esforços e acabar com essa questão que é cultural, mas precisa ser solucionada. Como picos, pode ir lá em picos, na região de picos, lá se você tomar um dinheiro emprestado, morre. Se olhar para a mulher e falar, morre. Se fizer raiva, alguém morre. Porque os caras estão matando por 3 mil reais, 2 mil, 1.500. Aí tem que acabar com isso. Então, vamos lá.